O que você acha? Meu amigo? Tudo bem, entramos com um jogador muito bom, tenho de mostrar nos últimos anos que era um grande jogador e estamos contentos com ele aqui. Você está concentrado? Estou concentrado, sim. Muito obrigado, aficionado. Este é para vocês. Sim! Fala melhor, condutora. Piu, piu, piu! Piu, piu, piu! Vamos passar a turnê para o Luka Modres. Chances e o Ronaldo causam muitos problemas durante o jogo. Cristiano, como você gostou de hoje? Sim, é um bom jogo, uma boa performance. A equipe ganha, é importante. Você se sente mais e mais confiante em cada jogo? Não, não sei. É confiante. Ele parece confiante. Sim, ele está confiante. Ele está confiante. Ele está confiante. Ele fez membro de todas as coisas camadas. Ele está confiante. Perde Boys. Imposte. Catherine boneca nellimando seu foco para o menos 2 minutos de sono. Ele está esprezendo hoje o tempo em 2 minutos que cada jogo de juro. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.